Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos estar gravando o vídeo 7 do Gerenciamento 4.2. Se você é novo no canal, já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e também comente aí embaixo na descrição também qual vai ser a sua dúvida que você tiver sobre o vídeo sobre gerenciamento. E para quem não conhece, pessoal, está aqui no nosso canal. Estou fazendo esse gerenciamento aqui, pessoal, 4.2, em cima dessa estratégia que eu ensino no canal. Se você ainda não conhece qual é o gerenciamento, vai só você procurar esse vídeo aqui. Gerenciamento 4.2 e tem a estratégia que eu estou usando. Hoje vou estar soltando aqui o vídeo 7, né, da continuação da série que estou gravando aí, para vocês. E sem enrolação, já quero estar indo para o vídeo, já mostrando para vocês a minha operação, para o vídeo não ficar muito grande, beleza? Então vamos lá. Vou adiantar aqui, né, para vocês verem, né, vou traçando as minhas projeção, eu ligo um ponto aqui com outro aqui. Lá no vídeo do canal aí já tem eu explicando essa estratégia, entendeu? Então para quem não conhece, volta lá e assiste o vídeo sobre a estratégia, pessoal. Vou estar adiantando aqui para vocês verem, ó, olha, que teve uma oportunidade aqui que ela tocou aqui, né, que eu não peguei, né, eu fiquei olhando assim, fiquei na dúvida, por causa que estava na tendência de alta, mas acabou dando vitória, pessoal. Aí eu venho procurando, vai ter uma oportunidade bacana para mim entrar, estava esperando ela tocar aqui, pessoal. Mas quando eu fui perceber essa linha aqui minha que eu coloquei, ela não estava encostada certinho na projeção, onde eu precisava no ponto da resistência, quer ver? Olha aqui para vocês verem, olha, olha, a linha não está encostada no ponto, ó. Se eu tivesse colocado certinho, eu teria pegado essa entrada lá, daria uma vitória tranquila. Era a segunda oportunidade, mas está vendo aí como que respeita bem, né, as minhas projeções, as minhas marcações, como é que eu marco, e vamos lá, né? Vamos ver aqui, observa bem, o preço veio aqui, rompeu minha linha de resistência, rompeu minha projeção, rompeu minha outra projeção, buscou um topo lá em cima, estava querendo romper ele, então eu acreditei que poderia ter uma forte retração aqui por causa de todos esses pontos que tem aqui, né? A vela eu não acreditaria que ela saia rompendo tudo isso aqui para cima, não. E o preço veio, né, pegou uma retração bacana, veio retraindo, mas depois ele acabou, né, rompendo e buscando a última taxa lá em cima. E assim, a minha ordem estava um pouco mal posicionada, né, porque a vela subiu muito lá em cima, mas eu acreditei no movimento da queda, pessoal. E, ó, para vocês verem aí, eu vou estar acelerando aqui, né, realmente o preço, ó, ele veio em queda, tá vendo? E respeitou, ó, então, ó lá, me deu 1,68 de lucro, então o que que eu faço? Eu coloco que eu tive uma vitória e marco aqui 1,68 de lucro. E beleza, vamos voltar para o vídeo, vamos procurar a próxima oportunidade. Vamos lá, vamos ver, o preço vai andando, vai andando, né. E aqui, pessoal, aqui tem o que? Ó, aqui tem uma resistência com fundo, ó. Esperei o pico da vela, a próxima vela, ó, retração. Ó, aqui ó, tem esses topinhos aqui, ela buscou lá em cima aquele fundo, né, aqui ela já estava rompendo esse fundo, buscou aquele fundo mais lá em cima, e eu acreditei que ela teria uma retração aí. E estava observando, né, pra ver o que que ia acontecer. Só que aí eu troco de paz de moeda e vejo uma outra oportunidade no H1. Olha pra vocês verem, ó, rastecada da vela do H1 e olha onde ele estava. No último fundo de H1 que tinha aqui, ó, aqui pra baixo, agora só tinha um outro fundo que estava muito longe. Como a vela estava muito grande, eu acreditei que ela tocaria aqui e retraria, né. Retrairia, então, o que que eu fiz? Já peguei e abri uma ordem pra tendência de... Pra reversão de alta, né, pra ela reverter aqui. Ou então, muitos conhecem como uma retração de vela, né. E aí, eu estava com a operação rodando ali no GBP pra descer. E uma aqui no GBP pra subir, né. Vamos ver o desenrolar das velas, né. Aí ó, aqui o preço veio derretendo, né. Realmente respeitou a minha análise. Já voltou até pra linha azul de baixo. E aqui o preço também subiu com força pra cima no toque que ele fez na H1. Então eu ganhei 1,76 e 1,74. Eu venho e anoto. 1,76 e 1,64. Tá aí, tô com 5,8 de lucro 3x0. Anoto aqui, né. Aí ó, é melhor você ter 5 na mão. Porque você correu o risco de errar mais duas por causa só de uma aqui. E sair fechando, por exemplo, com 3x2, com 22. Então eu vou preferir ficar com 5,8 de lucro. Bolso, né. Olha aí que eu não opero mais, ó. Eu venho só anotando, não opero mais. E é isso, ó. Então eu fechei a semana com uma, duas, três, quatro vitórias e três loss no gerenciamento. E estou com 9,28, pessoal. Tá vendo? Então tá aí, ó. Esse foi o sétimo dia, né, da série. Pessoal, eu acho que eu vou parar essa série por aqui no sétimo dia. Entendeu? Eu acho que eu vou estar gravando, o próximo vídeo eu vou estar gravando em cima de todas as séries. Ó, todos os restantes aqui, o dia 8, dia 9, dia 10 e 11. Até o dia 20 pra vocês verem, né. Como que foi? Eu sei que o vídeo 8 vai ficar um vídeo grande. Mas aí vocês comentem aí embaixo, pessoal, o que vocês querem. Se vocês querem que eu continue colocando um vídeo por dia, seguindo a série. Porque, pra não ficar cansativo também pra todo mundo. Ficar assistindo todo dia mesmo o vídeo da sequência da série. O negócio é você aprender a fazer isso aqui, ó. É gerenciar. Se você aprendeu a gerenciar, vai gerenciando. Entendeu? Você pegou um 3x0, você para. Às vezes, se você pegar um 2x0, você para. Mas sempre respeitando aqui, ó. O stop loss. Entendeu? Então, comente aí embaixo, pessoal, o que vocês acham. Deixa o comentário. Se inscreve aí no canal. Comenta mesmo, pessoal. Que isso é muito bom. Ajuda muito no canal. Ajuda eu ver o que vocês estão com dúvida. O que vocês estão querendo aprender. E se vocês também quiserem, pessoal. Tiver interesse aqui, ó. No link da descrição de todos esses vídeos aqui, ó. Tem o nosso grupo do Telegram. Entendeu? Lá eu posto muita coisa lá. E lá dentro tem o nosso grupo do WhatsApp. Onde você quiser tirar algumas dúvidas. Quiser aprender com a gente. Como que eu faço essas marcações ao vivo. A gente sempre está operando no Skype com a galera. Aqui, ó. Nós temos nosso grupo aqui, ó. Já tem 13 participantes aqui. Que eu gosto de operar com a gente todo dia. O pessoal está tendo um resultado muito bacana, hein. Se você tiver interesse de fazer parte. De operar com a gente. É tudo gratuito. Vem lá no nosso WhatsApp. Nós temos nosso grupo aqui, ó. Só vocês virem aqui, entendeu? Entrar no grupo aqui com o pessoal aqui. Que vocês vão ser bem-vindos, pessoal. Então, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Falou!